Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvida de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à química do Enem. Se você quiser conhecer este e outros cursos do canal do Estuda Mais, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube, que tem os links dos nossos cursos. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução de NaCl, que é o cloreto de sódio, que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Então temos o seguinte, a gente está procurando a concentração que é medida em mol por litro. Essa concentração medida em mol por litro é chamada de concentração molar ou molaridade, representada por esse M grandão aqui com uma perninha, tá? Então eu vou colocar aqui a nossa concentração molar, é o que a gente está basicamente procurando aqui. A concentração molar é a medida da seguinte forma, você vai pegar o número de mols sobre o volume, tá? Assim como a gente tinha a concentração comum, que é igual à massa do soluto sobre o volume da solução, na concentração molar a gente trabalha com o número de mols do soluto sobre o volume da solução, tá bom? Então no nosso caso a gente não vai trabalhar aqui com concentração comum, sim com a concentração molar, e a gente quer saber qual é o valor dessa concentração molar em mols por litro. Tem uma outra fórmula que a gente consegue a partir dessa fórmula aqui, que é a seguinte, o número de mols, pessoal, ele basicamente é, o número de mols é igual à massa sobre a massa molar. Você pode substituir o número de mols nessa fórmula pela massa sobre a massa molar. Assim você terá uma nova fórmula para a concentração molar, que vai ser massa sobre massa molar vezes volume. Então essa fórmula aqui é igual a essa fórmula, só que abrindo o número de mols, e deixando massa sobre massa molar no lugar de número de mols, tá bom? Então a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui na videoaula de hoje, mas poderíamos também ter trabalhado com a primeira, não teria problema nenhum trabalhar com a primeira fórmula, tá? Então vamos começar aqui a resolução dessa questão, mas antes vamos separar tudo que a gente tem. Concentração molar é o que a gente não sabe, né, de uma solução de NaCl. Então a gente sabe que a solução é de cloreto de sódio. Qual a importância de saber isso? Você sabendo a massa, a fórmula molecular, você consegue calcular a massa molar dessa molécula. Como que eu calculo a massa molar da molécula? O Na, você vai lá na tabela periódica para pegar a massa atômica dele, que é igual a 23. Você vai somar a massa atômica dele com a massa atômica do outro átomo que a gente tem aí, que é o cloro. Na tabela periódica vai estar lá que é de 35,5. Observe que esses dados você não precisa ter decorado, é só você observar em uma tabela, tá bom? E aí você vai somar esses dois valores, 23 mais 35 vai dar 58, como a gente tem 1,5 ali, vou colocar ele aqui, gramas por mol. Isso aqui é o que a gente chama de massa molar, que é representado por uma emisão assim, tá bom? Então a massa molar do cloreto de sódio já está aí calculada. O que mais a gente tem? A massa, nós sabemos que ela vale 45 gramas, ok? E sabemos que o volume, ele está valendo aí 400 ml, então vamos colocar ele aqui, 400 ml. Agora eu vou colocar aquela fórmula que eu disse que a gente ia trabalhar. A gente tem concentração molar é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Uma coisa que você tem que ficar atento é em relação às unidades de medida que a gente vai ter dentro dessa fórmula, tá? Você não pode chegar aqui e colocar a massa, sei lá, em toneladas, em quilogramas. A massa nessa fórmula, ela deve estar em gramas. O volume necessariamente precisa estar em litros. A massa molar precisa estar em gramas por mol, tá? Se você quiser, sei lá, depois encontrar uma massa em quilograma, alguma coisa assim, sai da fórmula e faz a conversão de unidades, por regra de 3, tá? A concentração molar, ela é medida em mol por litro. Dentro dessa fórmula, você vai trabalhar com essas unidades para não ter nenhum erro, ok? Então vamos lá. Concentração molar, ela vale quanto? Bom, isso é justamente o que a gente não sabe, né? A gente não sabe o valor dela. A gente sabe o valor das outras coisas. Por exemplo, a massa, o exercício ali falou para a gente que era de 45 gramas. Vou colocar aqui no lugar do M de massa. A massa molar, que é esse emisão aqui de baixo, a gente calculou aqui, ó, 58,5 gramas por mol. Então vamos colocar aqui, 58,5 gramas por mol, vezes o nosso volume, que é de 400 ml. Aqui tem um problema. Esse volume, ele precisaria estar em litros. Então, para a gente converter de ml para litros, o que você tem que fazer? Pegar esse valor e dividir ele por mil, tá? Dividindo 400 por mil, vai dar 0,4 litros. E é esse volume que a gente vai colocar dentro da fórmula, tá bom? Então eu vou colocar aqui, vezes 0,4 litros. Agora, continuando, a gente vai fazer a multiplicação desses dois números aqui de baixo, tá? 58,5 multiplicado por 0,4. As unidades, nenhuma delas vão se cortar. Então a gente basicamente vai ter que a concentração molar é igual a 45 gramas. Essa multiplicação, 58,5 vezes 0,4, vai dar 23,4. Deu 23,4 gramas por mol multiplicado por litro. Aqui, nessa divisão, o grama vai cortar com grama e o mol e o litro vão inverter suas posições. Então a gente vai ter que a concentração molar vai ser igual, nessa divisão, a 1,92, tá? Então 1,92 mol por litro, essa é a nossa concentração molar. Ou também, como o exercício disse, né? Nossa concentração em mol por litro. Belezinha, pessoal? Então basicamente era isso que o exercício pedia pra gente, ó. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução de clorheta de sódio, que tem ali 45 gramas de sal e 400 ml de solução. A única coisa que a gente precisou fazer foi transformar esse 400 ml em litro. E é bem fácil fazer isso, tá? Quando você divide por mil, o mil tem três zeros, não tem? Então você pega a vírgula do 400 e joga ela uma, duas, três casas pra esquerda, corta a vírgula e acrescenta o zero. Ou seja, dá 0,4 ou 0,4 que dá na mesma, tá? Aí a gente aplicou nessa fórmula da concentração molar, tá? Que foi uma variação da fórmula que eu mostrei pra vocês inicialmente, que é número de mol sobre volume, tá? Aqui eu só abri o número de mols em massa sobre massa molar. Calculamos a massa molar com dados que você só pode encontrar na tabela periódica. O exercício poderia ter te dado, não foi o caso, então você tem que olhar na tabela. Não precisa decorar esses dados. E terminamos por aqui a resolução dessa questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado desse exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado mesmo por sua audiência. Forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Até mais! Tchau! Tchau!